E aí, tudo bem? Nessa aula, vamos conversar a respeito de um dos assuntos mais importantes do nosso dia a dia, o dinheiro, e como as pessoas fazem para obtê-lo. Basicamente, o dinheiro é um instrumento utilizado na forma de notas e moedas para a realização de trocas comerciais da sociedade. Como assim? Se você tem algo como, por exemplo, uma plantação de laranjas, você pode colhê-las tanto para consumo próprio, mas também pode doar ou, quem sabe, trocá-las por uma certa quantidade de dinheiro, ou seja, vendê-las. Mas digamos que você não queira ter o trabalho de colher essas laranjas. Você pode trocar o seu dinheiro por esse serviço, ou seja, pagar alguém para colhê-las. Essa é uma troca do dinheiro por um serviço. E o nome do nosso dinheiro é o real. Em outros países, tem outras moedas, como o dólar, por exemplo, nos Estados Unidos. O Brasil, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem as seguintes notas. A nota de R$ 2,00, a nota de R$ 5,00, a nota de R$ 10,00, a de R$ 20,00, a de R$ 50,00, a nota de R$ 100,00 e a nota de R$ 200,00. Também temos as seguintes moedas. A moeda de R$ 0,05, a moeda de R$ 0,10, que é um décimo de R$ 1,00. Ou seja, se você juntar dez dessas moedas, vai obter R$ 1,00. A moeda de R$ 0,25, a moeda de R$ 0,50 e a moeda de R$ 1,00. Com essas notas e moedas, conseguimos realizar trocas de bens e serviços entre as pessoas. Então, para conseguir dinheiro, precisamos, na maioria das vezes, trabalhar. Até mesmo quando ganhamos dinheiro de outras pessoas, alguém teve que trabalhar para isso. Para você entender como funciona, vamos olhar um exemplo aqui. Digamos que uma diarista cobre R$ 200,00 para limpar um apartamento pequeno. Se ela trabalhar três vezes na semana, quanto receberá no total? Vamos lá. Se ela cobra R$ 200,00 para cada vez que for limpar o apartamento, significa que, na primeira vez que ela for, ela vai ganhar R$ 200,00. Na segunda vez, ela vai ganhar outros R$ 200,00, ficando com R$ 200,00 mais R$ 200,00, que é igual a R$ 400,00. E na terceira vez que for, ela vai ganhar mais R$ 200,00. Ou seja, ela vai ficar com R$ 400,00 que já tinha, e vai ganhar mais R$ 200,00, ficando com R$ 600,00. Com isso, se ela for trabalhar três vezes na semana, ela vai ganhar um total de R$ 600,00. Essa quantidade pode ser recebida com diversas notas, ou até mesmo três notas de R$ 200,00, como vimos aqui. Quem sabe, seis notas de R$ 100,00. Tudo depende da maneira que a pessoa quiser pagar. Outra pergunta que eu quero fazer é quanto a diarista ganharia ao final do mês de maio de 2022 se continuasse fazendo três faxinas por semana? Eu vou até colocar esse calendário aqui para ficar mais fácil a visualização. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente pensar a respeito. Vamos lá. Vamos dizer que a diarista trabalhe na segunda, na quarta e na sexta. Isso quer dizer que ela vai ganhar R$ 200,00 aqui, mais R$ 200,00 na quarta e mais R$ 200,00 na sexta. Então, na primeira semana, ela vai ganhar R$ 200,00 mais R$ 200,00 mais R$ 200,00, que é a mesma coisa que R$ 600,00. E será que eu preciso ir contando toda semana? Basta eu pensar que, em cada semana completa, a diarista tem um ganho de R$ 600,00. Então, na primeira semana, ela vai ganhar R$ 600,00. Na segunda, ela também vai ganhar R$ 600,00 trabalhando esses dias aqui. Na terceira semana, ela também ganha R$ 600,00 trabalhando nos dias R$ 16,00, R$ 18,00 e R$ 20,00. E, na quarta semana, ela novamente vai ganhar R$ 600,00 trabalhando nos dias 23, 25 e 27. Observe no calendário que tem mais uma segunda-feira ainda no mês de maio. Ou seja, ela vai receber mais R$ 200,00 pelo trabalho. Então, quanto ela recebe no final do mês de maio de 2022? Tem os R$ 600,00 da primeira semana, mais os R$ 600,00 da segunda, mais os R$ 600,00 da terceira e mais os R$ 600,00 da quarta. Isso dá R$ 2.400,00, mais R$ 200,00 dessa última segunda-feira, que indica que a diarista vai ganhar R$ 2.600,00. O dinheiro que ela tem para pagar as suas contas, comprar alimentação, que é algo extremamente importante para a nossa vida, frutas, carnes e coisas do tipo, se divertir, algo necessário para o ser humano, entre outras coisas. Com isso, podemos ver que o dinheiro é algo importante para a sociedade. Mesmo em casos que ganhamos dinheiro de alguém, uma mesada, quem sabe, existem pessoas que têm um salário fixo, enquanto outras precisam trabalhar cada vez mais para conseguir o seu dinheiro. Por isso, é importante utilizar o dinheiro de forma consciente. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!